O que habitas no jardim Me faça sempre Voltar a ti Me cerque com os teus extensos braços Que a minha única saída Seja o teu abraço Tu que habitas no jardim Me faça sempre Voltar a ti Me cerque com os teus extensos braços Que a minha única saída Seja o teu abraço Você gira o meu mundo e faz O meu cor do sol Durar o dia todo Você gira o meu mundo e faz O meu cor do sol Durar o dia todo Você gira o meu mundo e faz O meu cor do sol Durar o dia todo Você gira o meu mundo e faz O meu cor do sol Durar o dia todo Você gira o meu cor do sol Você gira o meu cor do sol Eu gira o meu cor do sol Eu gira o meu cor do sol Tu que habitas Tu que habitas no jardim Me faça sempre Voltar a ti Me cerque com os teus extensos braços Que a minha única saída Que a minha única saída Seja o teu abraço Pois você gira o meu mundo e faz O meu cor do sol Durar o dia todo Você gira o meu mundo e faz O meu cor do sol Eu não preciso mais esperar A viração do dia Pra te encontrar Não preciso mais esperar A viração do dia Pra te encontrar Não preciso mais esperar A viração do dia pra te encontrar Não preciso mais esperar A viração do dia Eu estou a correr pelos campos A te encontrar Como um rio a desaguar no mar Minha alma se derrama em ti Estou a correr pelos campos A te encontrar Como um rio a desaguar no mar Minha alma se derrama Estou a correr pelos campos A te encontrar Como um rio a desaguar no mar Minha alma se derrama Eu estou a correr pelos campos A te encontrar Como um rio a desaguar no mar Minha alma se derrama em ti Eu não preciso mais esperar A viração do dia pra te encontrar Não preciso mais esperar A viração do dia pra te encontrar Eu não preciso mais esperar A viração do dia pra te encontrar Não preciso mais esperar A viração do dia A viração do dia pra te encontrar A viração do dia pra te encontrar A viração do dia pra te encontrar Dentro de mim Minha alma é como uma coça indomável Sedenta por ti Dentro de mim Minha alma é como uma coça indomável Sedenta por ti E dentro de mim Minha alma é como uma coça indomável Sedenta por ti E dentro de mim Minha alma é como uma coça indomável Minha alma é como uma coça indomável Sedenta Sedenta E dentro de mim Minha alma é como uma coça indomável Sedenta 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 por ti Como uma coça indomável Como uma coça indomável Eu estou a correr pelos campos da sua procura Eu estou a correr pelos campos de te encontrar Como um rio a desaguar no mar Minha alma se derrama Estou a correr pelos campos A te encontrar Como um rio a desaguar no mar Minha alma se derrama Minha alma se derrama A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL